O que é isso? Na cabeça é uma loucura, eu não consigo mais parar Toda cremosa, lambuzada e suada Levemente temperada, o teu fogo não se apaga Só vinte e cinco dias, cê tapeia Nós chamamos de sereia, que é pra não cutariar Seja onde estiver, ela é uma classe diferente de mulher Essa menina já virou noite, cê é minha gordelícia Deixa eu te mostrar Essa mulher não quer parar Pegou no tranco, agora aguenta Coleia na fogueira e bota pra suar Respira fundo, ela quer mais Soltando fogo, vê no venta Debaixo das flutas, até o foro gastar Toma cachata na balada todo dia Na segunda ela muscula pra perder sua barriga E ela briga com a balança, sua mãe é inimiga Ela é o tupo da cadeia alimentar Nessa calada, com a maquinha bronzeada O desenho se confunde, luta é só tinta danada Com a reboca, fogueteira, tinta bola e cabeceira Ela maltrata o caboclo, cabeça Seja onde for, quando ela passa Você sente seu calor No teu corpo você olha sem tudo Na loucura você chama de meu amor Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Essa mulher não quer parar Pegou no tranco, agora aguenta Coleia na fogueira e bota pra suar Respira fundo, ela quer mais Soltando fogo, vê no venta Debaixo das flutas, até o foro gastar Essa mulher não quer parar Pegou no tranco, agora aguenta Coleia na fogueira e bota pra suar Respira fundo, ela quer mais Soltando fogo, vê no venta Debaixo das flutas, até o foro gastar Oh 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 A CIDADE NO BRASIL